Olá, começa agora o resumo das notícias nacionais. Os principais acontecimentos que marcaram o Brasil e o cenário político, você vê aqui na TV Prefeito. A Caixa Econômica Federal iniciou nesta sexta-feira, dia 10, o pagamento do Auxílio Brasil para beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, final 1. A medida provisória publicada em edição extra do Diário Oficial da União, no último dia 7, antecipou o pagamento do novo valor do programa. O instrumento criou um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas do Auxílio Brasil para o valor de R$ 400,00. O Ministério da Saúde informou nesta última quinta-feira, dia 9, que os aeroportos de Brasília, de Guarulhos, em São Paulo e do Galeão, no Rio de Janeiro, terão postos de vacinação contra a Covid-19. Os serviços começam a funcionar na próxima segunda, dia 13. O anúncio foi feito no mesmo dia em que foram publicadas as novas regras para a entrada de viajantes no país. A portaria interministerial estabelece a exigência de quarentena de cinco dias para não vacinados que queiram entrar no Brasil. Segundo o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, os aeroportos selecionados são os que respondem pelo maior volume de passageiros internacionais. A senadora Simone Tevez, do MDB, foi oficializada na última quarta-feira, dia 8, como a pré-candidata do partido à presidência da República para as eleições de 2022. Até o momento, ela é a primeira mulher a anunciar que disputará o Palácio do Planalto no ano que vem. A pré-candidatura foi aprovada simbolicamente no início do evento pelo presidente do MDB, deputado Baleia Rossi. Em vídeo institucional exibido após a oficialização, a senadora destaca sua experiência política e que diz que quer ser a próxima presidente da República. O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Jr., um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, protocolou nesta quarta-feira, dia 8, o pedido de afastamento do presidente Jair Bolsonaro em conjunto com outros 17 juristas. A petição é baseada nas investigações da CPI da Covid-19, encerrada em outubro. Entre as alegações estão o desrespeito ao valor da vida e da saúde, a falta de decoro do presidente ao longo da pandemia, com que seria uma campanha contrária às medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus e a indicação do uso da cloroquina. O jurista falou ainda que Bolsonaro mentiu. E esta foi mais uma edição do Resumo das Notícias Nacionais. Para receber mais informações, não deixe de acessar nosso portal tvprefeito.com e também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição!